Marília, não sei dizer adeus Eu não consigo dizer adeus Eu não consigo Como é que ele consegue dizer adeus? Eu não consigo Tem que ter coragem, viu? Deus o limpe Não aprende dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar com os meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Segura, Leonardo Não aprende dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores em vão São aves de verão Se tens que me deixar Deus o limpe Que seja então feliz Não aprende dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas vou olhar Seu adeus me machuca O inverno vai passar E apaga cicatriz Tem um amigo meu Tem um amigo meu que fala Que tem que ter coragem Pra terminar o relacionamento Ele fala Nunca terminei o relacionamento Eu só espero os outros Terminar comigo Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprende dizer adeus Não aprende dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores em vão São aves de verão Se tens que me deixar Eu sei guardar a minha dor Seu adeus me machuca O inverno vai passar E apaga cicatriz